Fala minha turma, tudo bom com vocês? Sou o professor Tiago Araújo, professor de matemática com mais uma aula top aí. Turma, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com sistema de numeração. Então, essa aula é indicada inicialmente para a turminha aí do sexto ano, mas você que está no sétimo, oitavo ou em qualquer outra etapa aí do ensino, essa aula também é para você. Lembrando que sistema de numeração já caiu até no Enem, então serve aí para todo mundo essa aula. Os tópicos que nós vamos trabalhar. O que é um sistema de numeração? Sistema romano de numeração? Sistema indo-arábico de numeração? E terminar fazendo exercício. Então a gente vai estruturar essa aula a partir do que é um sistema. Eu não posso falar de sistema sem saber o que é. Então vamos lá. O que é um sistema? Primeiro, quando você pensa em contagem. Então está aqui um exemplo de um calendário. No calendário você tem a contagem dos dias. Dia primeiro, dois, três, quatro, cinco. Então você tem uma contagem de dias. Medições. Por exemplo, se eu for medir a minha altura, eu tenho 180 centímetros ou um metro e oitenta, como a gente gosta de falar. Também é contagem. Codificação. Por exemplo, você que já foi no supermercado fazer uma compra, observa que nos produtos vem aquele código de barras. Esse código de barras também possui uma numeração. Toda essa numeração está justamente pautada dentro de um sistema de numeração. E aí a gente vai ter o seguinte, sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras usado para a expressão oral e escrita dos números. Então observa, tanto da forma falada como da forma escrita, eu preciso desse meu sistema. E todo sistema tem um conjunto de símbolos e regras. Então eu tenho que aprender quais são os símbolos e quais são as suas regras. E depois só aplicar tudo isso, ok? Então vamos lá. Alguns sistemas de numeração. A gente tem sistema egípcio de numeração, sistema babilônico de numeração, sistema romano de numeração e o sistema indo-arábico de numeração. Então, turminha, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar sistema romano de numeração e sistema indo-arábico de numeração. Por quê? Justamente porque são os dois sistemas que a gente vê com mais frequência. Sistema romano de numeração com menos frequência, é óbvio, em alguns casos. E o sistema indo-arábico, que é o nosso sistema, com muito mais frequência, que é o que a gente usa no dia a dia. Então vamos lá, começando pelo sistema romano de numeração. Pensa bem, em quais séculos nós estamos? Nós estamos no século XXI. Esse século é indicado com algarismos romanos. XXI indica século XXI. Então, até hoje, nós continuamos usando, em alguns momentos, algarismos romanos, para indicar século. Capítulos de livros. Em alguns livros, você ainda olha lá, capítulo I, capítulo II, utilizando os algarismos romanos. E relógios. Alguns relógios ainda utilizam também algarismos romanos por uma questão estética, por ser legal, por ser diferente. Então, esse tipo de número, esse tipo de sistema, ainda aparece, sim, no nosso cotidiano. Todo sistema tem as suas regras e símbolos. Então, quais são os símbolos romanos? A gente vai ter o I, V, X, L, C, D e M. Cada letra dessa é um símbolo romano e tem o seu valor dentro do nosso sistema. Por exemplo, I. Então, você precisa memorizar o valor de cada símbolo. Memorizou isso, agora é só aprender as regras. Eu sei quais são os símbolos, preciso das regras para utilizar esse sistema. Tudo bem? Então, vamos lá. Características principais do sistema. Primeira característica. Possui sete símbolos. O sistema romano de numeração tem sete símbolos, que são esses símbolos que estão aqui aparecendo para vocês e é preciso você memorizá-los. Outra característica. Não possui símbolo para representar o zero. Diferente do nosso sistema, o sistema romano de numeração não tem um símbolo que represente o zero. É a ausência de elementos. E a outra é que tem regras próprias. Então, da mesma forma que o nosso sistema, o romano também tem as suas próprias regras. E é o que a gente vai ver agora. Então, olha só. Primeira regrinha que a gente vai ter que aprender. Os símbolos I, X, C e M são os únicos. Somente esses podem ser repetidos, tendo seus valores adicionados. Isso pode ocorrer no máximo três vezes. Ou seja, cada um desses símbolos eu posso repetir no máximo três vezes e quando eu repetir, eu somo os seus valores. Então, olha só. Exemplo. Eu tenho I, I, I. O I apareceu três vezes e o valor do I é um. Então, vai ficar um mais um mais um. Isso vai me dar três. Então, quando aparece I, 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 eu tenho o número três em algarismo romano. Outro exemplo. X, X. Observa que o X apareceu duas vezes. Logo, eu vou ter 10 mais 10. Lembrando que o X vale 10. E 10 mais 10 é igual a 20. Então, X, X é igual a 20. Repetição do mesmo algarismo. Você soma. Outro exemplo. C, C, C. Três vezes o algarismo C. Logo, eu tenho 100 mais 100 mais 100. Isso resulta em 300. Então, a forma de representar o número 300 é C, C e C. Último exemplo. M, M, M. Três vezes o algarismo M. O M vale mil. Logo, eu vou ter mil mais mil mais mil. E isso vai me dar 3 mil. Então, observa que esses símbolos que podem ser repetidos, quando forem repetidos, eu adiciono. Tudo bem? Então, bem tranquilo. Na segunda regra, nós vamos ter o seguinte. Quando um ou mais símbolos são colocados à direita de outro, de maior valor, eles são adicionados a este. Então, pensa comigo. Sempre que eu tiver um número, um algarismo romano, à direita de um número maior, então eu vou somar esse valor. De que forma? Imagina só. Eu tenho o algarismo XI. Observa que o algarismo I é menor do que o X. O I vale 1 e o X vale 10. Então, eu tenho o I do lado direito de um maior. Logo, eu vou ter que somar esses algarismos. E aí vai ficar o X vale 10, mais o I que vale 1. E isso vai me dar 11. Então, XI é igual a 11. Outro exemplo, CL. Observa que o C vale 100. Do lado direito dele, está o L, que vale 50. Logo, eu vou ter que somar. E aí vai ficar 100 mais 50, igual a 150. Outro exemplo, agora eu tenho três algarismos, C, X, V. Observa que o V está do lado direito do X. Logo, você vai ter que somar. E o X está do lado direito do C. Então, você também vai ter que somar. Ficando 100 mais 10 mais 5. Então, o número C, X, V é igual a 115. Belezinha? Então, sempre que aparecer um número à direita, se esse número for menor, você adiciona. M, C, C. Eu sei que o C vale 100 e é menor que o M, que vale 1.000. Está à direita, soma. Então, vai ficar 1.000 mais 100 mais 100. Isso é igual a 1.200. Beleza? Aí você vai logo raciocinar. Tiago, quer dizer que quando está à direita, eu somo. Então, se estiver à esquerda, eu subtraio? É isso mesmo. Quando acontece o contrário, estiver à esquerda, você vai fazer o contrário da adição, que é justamente subtração. Então, vamos lá para a terceira regra. Olha, quando um ou mais símbolos são colocados à direita de outro, de maior valor, eles são adicionados a esse. Então, olha só. Sempre que você colocar um símbolo à direita, você vai ter que observar quem está do lado dele. Se for um símbolo maior, você soma. Quer ver, olha só o exemplo. XI. O X vale 10, o I vale 1. Como um é menor que 10 e está à direita, você vai adicionar, ficando da seguinte forma. 10 mais 1, XI. Isso vai ser igual a 11. Outro exemplo, CL. O L vale 50 e é menor do que 100, que é o C, e está à direita. Logo, você vai adicionar. 100 mais 50 é igual a 150. O E é 50. CXV. Observa que o V vale 5. Ele está à direita do X, que vale 10, que está à direita do C, que vale 100. Os menores estão à direita. Então, você soma. Vai ficar 100 mais 10 mais 5. E isso aqui vai me dar 115. Logo, CXV é igual a 115. E por último, MCC. O C vale 100. Está aparecendo do lado direito. Duas vezes. Então, é 100 mais 100. Somando com o M, que vale 1.000. 1.000 mais 100 mais 100. 1.200. E aí, eu quero que você pense o seguinte. Se quando está à direita, soma à esquerda, vai fazer o quê? O contrário, que é subtrair. Essa é a terceira regra. Quando um ou mais símbolos são colocados à esquerda, de um outro de maior valor, devem ser subtraídos deste. À direita, soma. À esquerda, subtrai. E aí, nós temos IV. O I vale 1. O V vale 5. O I está à esquerda do V. Logo, eu tenho que subtrair. E aí, eu vou ter 5 menos 1. VI. 5 menos 1. E isso vai me dar 4. Então, a forma de representar o 4 é IV. Outro exemplo, XC. O X está à esquerda do C. O X vale 10, C é 100. E aí, vai ficar 100 menos 10. Logo, eu tenho 90. CD. O C vale 100. E está à esquerda do D, que vale 500. O menor está à esquerda. Então, subtrai. Logo, eu tenho 500 menos 100. É igual a 400. E, por último, CM. O C vale 100. Está à esquerda do M, que vale 1.000. O C é menor, então, subtrai. 1.000 menos 100. Isso aqui é igual a 900. Então, o importante é você memorizar que algarismos menores à direita soma. Algarismos menores à esquerda subtrai. Na quarta regra, tem o seguinte. Colocando-se um traço acima de um símbolo, seu valor passa a ser multiplicado por 1.000. Um traço multiplica por 1.000. Colocando-se dois traços, o símbolo deve ser multiplicado por 1.000.000. Ou seja, multiplicar por 1.000 duas vezes. E assim sucessivamente. Ou seja, para cada traço que você colocar em cima do número, você precisa multiplicar por 1.000. 1 traço, 1.000. 2 traços, 1.000.000. 3 traços, 1.000.000. E assim sucessivamente. Exemplo. Eu tenho L com um traço acima do L. X, V. O L, ele vale 50. Como tem um traço em cima, isso é 50.000. Logo, eu tenho 50.000, X, V. É menor, está à direita. Logo, eu vou ter que somar 10 mais 5. E aí eu tenho 50.000, mais 10, mais 5. Isso é 50.000 e 15. Outro exemplo, V, I e um traço em cima. Ora, turma, V, I. O I é menor, então eu vou somar. Ele está à direita, somo. Logo, se eu tenho uma barra em cima, daria 6. Agora eu vou ter 6.000. E por último, eu tenho um 10 e duas barras em cima. Uma barra, mil. Duas, 1.000.000. Logo, 10 vezes 1.000.000, eu vou ter 10 milhões representados aqui em algarismo romano. Perfeito? Então, vamos seguir. Sistema indo-arábico. Então, chegamos aqui na parte mais importante dessa aula, que é o teu sistema de numeração. O meu, o nosso, aquele que nós usamos o dia a dia. Então, olha só. Primeiro, o nosso sistema foi concebido pelos hindus e divulgado pelos árabes. Hindus e árabes. E aí recebe o nome de indo-arábico. Justamente por essa junção de ter sido concebido pelos hindus e divulgado pelos árabes. O sistema de numeração decimal é de base 10. Ou seja, utiliza 10 algarismos, símbolos. Então, grave isso. Algarismo é símbolo. Diferentes para representar todos os números. A gente vai já falar da diferença de algarismo e número. Que muita gente confunde. Eu vejo vocês, alunos, confundindo bastante. Achando que algarismo e número é a mesma coisa e não é. Eu tenho aqui 10 símbolos que eu chamo de algarismo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses 10 símbolos é o que eu chamo de algarismo. Então, só existem 10 algarismos no nosso sistema. Agora é o seguinte. Atenção. O que é algarismo? Símbolo. Apenas 10. O que são números? Combinação de algarismos. Então, quando eu pego um ou mais algarismos e faço uma combinação, eu formo números. Por exemplo, o número 125. Observa que o número 125 é uma combinação de três algarismos diferentes. Quem são eles? O algarismo 1, o algarismo 2 e o algarismo 5. Logo, números são infinitos. Algarismos têm apenas 10. Então, vamos lá. O nosso sistema é um sistema posicional. Se esse sistema é posicional, quer dizer que a posição é levada em consideração. Então, olha só. Vamos ver como é que isso vai funcionar. A posição dos algarismos no número modifica seu valor. Por exemplo, eu tenho 3.530. Observa que o algarismo 3, ele apareceu duas vezes. Apareceu aqui quando eu falei 3.000 e apareceu quando eu falei 30. O mesmo algarismo representando valores diferentes. Por quê? Porque eles estão em posições diferentes. Por exemplo, esse primeiro 3, eu tenho o seu valor posicional 3.000. O valor posicional, você descobre quando você lê o número. Se eu estou lendo 3.000, o valor posicional é 3.000. 530. Ou seja, o meu 3 vale 30. Então, esse 3, nessa posição, tem o valor posicional igual a 30. Observa que a posição muda totalmente o valor. Nessa posição, o 3 vale 3.000. Nessa posição, o 3 vale 30. Então, vamos lá. Ordens e classes. Como eu estou falando que a posição muda o valor do algarismo, logo, cada posição tem que ter o seu nome, que é o que a gente chama de ordem. E essas ordens são agrupadas em classes. Eu vou ter o seguinte. Colocando apenas 3 classes, existem mais, mas só essas 3 é suficiente. Nós vamos ter a parte da direita, classe das unidades simples, classe dos milhares e classe dos milhões. Em cada classe, eu vou ter unidade, dezena e centena. Sempre da direita para a esquerda. E aí eu vou ter assim, unidade simples, o D dezena simples, C centena simples. Quando eu passo para a classe dos milhares, eu vou ter unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Na classe dos milhões, eu vou ter unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Então, observa que cada posição dos algarismos dentro do número, eu tenho uma nomenclatura diferente. Sempre da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Por exemplo, observe o número 25.978. Vamos tentar identificar qual é a posição de cada um deles. Então, vamos lá na tabelinha. Primeiro, da direita, eu começo com 8. Esse 8 quer dizer que eu tenho 8 unidades. 7, esse 7 está onde? Nas dezenas. Eu tenho 7 dezenas. Por isso que esse 7 eu leio 70. 7 vezes 10, 7 dezenas, 70. O 9 está onde? Na casa das centenas. O 5 está na unidade de milhar e o 2 na dezena de milhar. Então, esse número, 25 mil. Olha só, por que eu leio 25 mil? Porque esse 25 está onde? Na classe dos milhares. Logo, esse 25 é 25 mil. 978. Que eu poderia falar unidades simples ou simplesmente 578, como nós somos acostumados. Então, vamos lá começar a fazer exercício. Então, pensa bem, só para a gente refletir um pouco. Sistema de numeração indo-arábico. Algarismos são símbolos. Tenho quantos? 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses algarismos podem ser organizados e formar números. De acordo com a sua posição, esse algarismo possui valor diferente. E qual é a posição? São as ordens que podem ser unidade, dezena e centena simples, da direita para a esquerda, unidade, dezena e centena de milhar e unidade, dezena e centena de milhão. E aí, só para a questão de informação, depois das unidades de milhão, eu vou ter as de bilhão. Depois do milhão, eu tenho bilhão. Beleza? Então, olha só a primeira questão. Em uma fila, a vigésima primeira pessoa ocupa o lugar central. Quantas pessoas há nessa fila? Imagina só. Eu tenho uma pessoa. Essa pessoa está na vigésima primeira. Vigésima primeira, eu tenho o algarismo 2 e 1. Observa aqui que esse 2, na posição da dezena, vale 20. Esse 1, na posição das unidades, vale 1. Só para a questão de informação. Se ele está na vigésima primeira fila e está ocupando o lugar central, quer dizer que ele está bem no meio. Do lado esquerdo dele, tem a mesma quantidade de pessoas que está do lado direito. Se do lado direito tem a mesma quantidade do lado esquerdo, olha o que acontece. Se ele é a pessoa 21, antes dele tem quantas pessoas? 20. Logo, eu tenho 20 pessoas antes dele. Se não tiver 20 pessoas antes dele, ele não pode ser a vigésima primeira. Dá para entender isso? Se ele está no meio e de um lado tem 20, quer dizer que do outro lado também tem 20. E aí eu tenho 20 pessoas de um lado esquerdo, 20 pessoas do lado direito. Aí eu formei a minha fila. A vigésima primeira pessoa é uma pessoa só. Logo, 20 pessoas à esquerda, uma pessoa na vigésima primeira e 20 pessoas à direita. Somando 20 mais 1 mais 20, a gente vai ter 50, ou melhor, 41 pessoas. E isso, turma, está onde? Na letra A. Então, nessa fila eu tenho 41 pessoas. Beleza? Tudo tranquilo? Então, seguindo. Na segunda questão fala assim. Para abrir o cofre de sua casa, Glória precisa usar uma senha, que é um número de quatro algarismos diferentes de zero. Ela sabe que... Então, olha só o que ela sabe. O algarismo da unidade é o dobro do algarismo da unidade de milhar. O algarismo da centena é o triplo do algarismo da unidade de milhar. O algarismo da centena é o dobro do algarismo da dezena. Qual é a senha do cofre de Glória? Então, vamos lá. Solução. Começando, analisando pela letra A. Eu tenho 1522. 1, 5, 2, 2. Vamos analisar cada uma das informações. O que acontece? Primeiro, algarismo da unidade é o dobro da unidade de milhar. Vamos ver? Unidade é 2. Unidade de milhar é 1. O dobro de 1 é 2. Perfeito, ok. Tudo bem. O algarismo da centena é o triplo do algarismo da unidade de milhar. A centena é 5. Unidade de milhar é 1. O triplo de 1 é 3 e não 5. Logo, essa senha está incorreta. Na letra B, 2.114. Vamos analisar de novo. As unidades têm que ser o dobro da unidade de milhar. O dobro de 2 é 4. Perfeito, tudo certo. O algarismo da centena é o triplo do algarismo da unidade de milhar. A centena é 1. 1 não é o triplo de 2. Logo, essa senha está incorreta. Na letra C, 2.614. Na unidade eu tenho 4. Na unidade de milhar eu tenho 2. O dobro de 2 é 4. Logo, tudo bem. Tudo certo para o primeiro quesito. Segundo quesito. O algarismo da centena é o triplo da unidade de milhar. O algarismo da centena é o dobro do algarismo da dezena. Então, a centena é o dobro da dezena? Não. O 6 não é o dobro de 1. Perfeito? O dobro de 1 é 2. Na letra D, a gente tem 4.028. 4.028. Logo, eu tenho o seguinte. Unidade é o dobro de 4. 2 vezes 4. 8. A centena, que ele fala aqui, que é o triplo da unidade de milhar, não é. Zero não é o triplo de 4. Então, essa também não é a senha. E, por último, nós temos 2.634, que é a letra E. Observa. O dobro de 2 é 4. Ok. O triplo de 2 é 6. Ok. O último critério, centena, é o dobro da dezena. 6 é o dobro de 3? Sim. 2 vezes 3 é 6. Então, essa senha é a única que obedece todos os três critérios. Logo, a resposta correta é a letra E. Beleza, turma? Então, olha só. Foi um prazer exácido com vocês. Todo o material sendo disponibilizado no site da Seduc, disponibilizado no canal do YouTube, na TV. Então, foca no seu estudo. Aproveite. Você que é do sexto ano ou de qualquer outro ano do Fundamental e do Ensino Médio, vale a pena assistir todas essas aulas. Beleza? Então, galera, valeu. Um forte abraço. Até a próxima. E fui! 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 Fui!